Para nós acompanharmos aqui um pouquinho mais de como foi o comportamento do tempo nesse mês. Então, é o seguinte, gente, nós tivemos chuva, ácida média, em praticamente todo o estado, mas principalmente os maiores volumes, no Noroeste, Norte, Vales dos Sinos e também do Taquari. Onde mais choveu aqui no estado foi em São Luís Gonzaga, isso pela estação do Imete, com 469 milímetros e ser 222% acima da média normal para o mês. Onde menos choveu foi em Santa Vitória do Palmar, com 105 milímetros, mesmo assim é chuva acima do normal, acima da média do mês lá para a cidade. As temperaturas, as mínimas, ficaram acima do normal, ou seja, ficou mais quente. Nós não tivemos nenhuma entrada de massa de ar frio muito expressiva durante o mês de maio, como é comum acontecer, então as temperaturas ficaram um pouco mais altas, de 3 a 5 graus acima do normal. Já as temperaturas máximas, que são aquelas registradas durante a tarde, ficou dentro da normalidade para essa época do ano. E a gente falou que maio foi chuvoso, essa chuva não parou. De ontem para hoje já foram 128 milímetros lá em Erechim, e isso é quase a média de todo mês em 24 horas. E realmente, gente, vem mais chuva. Olha aqui no nosso mapa. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia, ele alerta para o risco de temporal em toda a metade norte do estado, onde podem acontecer ao longo do dia pancadas de chuva, chuva forte, que hoje pode vir com ventania, é um dos destaques, e também com muitos raios, e não se descarta até o risco de granizo em alguns pontos eventuais do estado. No extremo sul nós temos tempo firme. Quanto às temperaturas, hoje vai ser um dia bastante frio também. O vento está soprando de sul, agora as temperaturas estão em torno dos 14 graus e não sobe muito. Máxima de 15 em Santa Maria e de 17 aqui em Porto Alegre. Máxima de 15 em Porto Alegre